o pessoal mais uma aula gratuita aqui no canal para vocês o tema de hoje participação do os a mente distinta é um tema muito importante no concurso de pessoas lá da parte geral do código penal tá e olha para você que é material dessa aula o link na descrição para o link do grupo do telegram entre lá porque eu tô notificando os alunos os inscritos aqui do canal também de novos vídeos e também deixe o material escrito gratuito que no youtube não consigo disponibilizar todo deixando nesse grupo de estudos tá entra lá pessoal quando nós falamos pessoas de parte se passam do lado da mente distinta eu sei que a grande dificuldade da galera é entender o que o tema fala e quais as suas consequências que não é da área do direito e geralmente vai se aventurar no mundo dos concursos públicos o grande risco é ficar dando só na letra da lei Diego mas fica lendo só legislação não suficiente Olha hoje em dia tá muito fraco ficar só na legislação ficar só no decoreba primeiro porque você não tem só código penal para decorar e depois que você não compreende propriamente o que diz aquele artigo e hoje tá caindo muito em concurso aquele tipo de de questão de casos hipotéticos a banca traz uma historinha para você decifrar com base na lei se você só decorou e não soube interpretar aí fica difícil eu vou ajudá-los nessa aula a interpretar o que o código penal fala no tema participação dolosamente distinta e nós estamos falando aqui do artigo 29 parágrafo segundo é só o parágrafo segundo mas já tem muitos detalhes inclusive vou trazer um caso hipotético que caiu em vários concursos ao mundo o nome dos participantes ali olha olha o que o valor do parágrafo segundo se algum dos concorrentes e isso olha a intenção quis participar de crime menos grave ser lhe aplicada a pena deste vamos parar para aqui vamos parar para aqui depois a gente vai para a segunda parte o detalhe é que a regra no concurso de pessoas é o seguinte todos os concorrentes vão responder pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade então eu tenho três pessoas para praticar um roubo vão roubar um banco os três vão responder pelo crime de roubo eu tenho cinco pessoas para praticarem o furto a cinco pessoas vão responder pelo crime de furto essa é a ideia o problema é que nem sempre acontece como um combinado quem tá no mundo do crime sabe como é às vezes sempre tem um participante um concorrente ali que tenta se desviar daquilo que foi combinado agora qual que tem um pouco detalhe sabe aquele aquele ditado que combinado não sai caro no mundo do crime tem também uma um reflexo penal imagina que todo mundo combinou para praticar um crime de roubo três criminosos vão praticar o mesmo crime de roubo só que no meio da empreitada criminosa um acaba se desviando e mata alguém um latrocínio por exemplo é justo para os outros dois participantes que não combinaram o roubo só queria só queria olhar realmente o crime patrimonial não queria a morte de ninguém é justo que eles eles respondem pelo outro sendo aquele que não seguiu o script do combinado é isso que o código penal vai nos trazer de solução o código penal falasse o seguinte se um deles quis participar de um crime menos grave se ele aplicado apenas deixe em outras palavras quem combinou o roubo vai responder por roubo e quem escolheu o latrocínio no meio do caminho vai responder pelo crime de latrocínio perceba que quando eu falo em participação dolosamente distinta ao desvio subjetivo de condutas entre os criminosos ou seja um desvio nas intenções dos delinquentes um dos concorrentes pretendia participar de uma ação criminosa menos grave comparado efetivamente aquela que foi praticada já vou trazer para vocês um caso real que inclusive eu atuei há muitos anos é dependendo a família das vítimas tá eu vou contar para vocês essa história que é o típico caso de aplicação da participação do dolosamente distinta se você consegue interpretar esse ponto na lei está avançando nos estudos tá aliás na parte geral eu sou o professor lá da academia dp o meu curso vou deixar o link na descrição lá eu aprofundo em detalhe e com muitos exemplos e sempre escura sem enrolação sobre todos os temas da parte geral de penal do processo penal legislação especial dentre outras matérias tá o link na descrição e aliás se você tem dificuldade de estudar eu não consegue memorizar aquilo que aprendeu eu vou preparar uma aula de graça que vai te travar a sua cabeça vou deixar o link também na descrição sobre como estudar e aprender de verdade tá bom agora olha o que diz a segunda parte do dispositivo essa pena será aumentada até a metade na hipótese ter sido previsível o resultado mais grave nessa segunda parte que a galera se enrola porque a galera é o seguinte bom se pelo menos for previsível o crime mais grave praticado por um dos criminosos por um dos concorrentes nesse caso eu vou aplicar a pena a pena deste crime mais grave errado não é isso que a lei diz a lei não permite nenhuma hipótese que alguém responda por um crime que não compactuou então nunca se o combinado foi roubo nunca eu vou responder por latrocínio se eu não pratiquei esse latrocínio só que se fosse previsível o latrocínio aí eu teria a pena do meu crime aumentado digo eu não entendi tá confuso ainda é não ficou claro aumentar a metade como assim ó eu vou trazer um caso real para vocês vou ilustrar aqui você entender exatamente como isso acontece na prática tá aí na teoria também para fins de concurso público vamos lá ó o caso era basicamente seguinte eu vou fazer um desenho aqui isso aqui é um sobrado tá não subestime meu desenho pode ser que estranho mas beleza entender e qualquer detalhe dois criminosos resolveram assaltar uma casa você tem um carro para dar uma caminhonete aqui horrível aqui na casa tá dando problema mas vamos lá e era um sobrado e qualquer detalhe eles combinaram que o sujeito a e o sujeito a iria subtrair os bens aqui de baixo e o sujeito b iria subtrair os bens de cima ou seja o crime combinado era o furto certo o furto do código penal beleza qualquer detalhe eles combinaram só o furto porque acreditavam que não tinha ninguém naquela residência achava que a família tava viajando o problema aqui a casa era grande tudo mais a ao longo da noite b percebeu que tinha uma vítima dormindo tava ali na cama dormindo tá qualquer detalhe b sem combinar com a ele resolve praticar o crime de estupro 213 do código penal foi combinado não mas ele decidiu praticar o crime sexual aqui e pratica aí no final ambos são denunciados e ambos começam a responder Qual que é o detalhe houve aqui uma participação dolosamente distinta houve porque a princípio ambos combinaram o furto certo certo só que um deles o b foi produzindo de 13 Qual que é o detalhe o b naturalmente ele vai responder por o furto mais o 213 em concurso material então beija se ferrou o que nos interessa aqui em relação a participação dolosamente distinta é a consequência jurídica de a e o que o código penal disso vamos voltar vamos voltar aqui olha o que diz se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave se ele aplicada a pena deste e tem outras palavras a via de regra vai responder só pelo furto é só por o ponto ponto essa é uma primeira hipótese segunda parte essa pena será aumentada até a metade ó olha a concordância essa pena essa qual essa do crime menos grave tem que saber interpretar o texto essa pena do crime menos grave será aumentada até a metade na hipótese ter sido previsível estado mais grave em outras palavras vamos imaginar que a questão do concurso deixa claro que a sabia do histórico violento em relação ao crime sexuais de be saber que sim poderia ter uma vítima dormindo ele sabe que existe o risco não foi o combinado mas existe o risco neste caso se o resultado for previsível nós vamos aumentar a pena até metade metade do crime de furto então perceba que para aqui é quem nos interessa a participação dolosamente distinta ou ele vai responder só pelo crime menos grave ou ele vai responder só pelo crime menos grave com a pena aumentada em até a metade jamais nós iremos atribuir a pena do crime mais grave porque ele não quis participar daquele delito isso é participação dolosamente distinta então cuidado para não confundir percebo que uma redação pequenininha de um parágrafo pequenininho às vezes pode trazer uma riqueza de detalhes tão grande que pode confundir muita gente tá por isso que eu tô aqui para facilitar a vida de vocês então se vocês estão curtindo essa retomada das aulas gratuitas aqui no canal deixe nos comentários eu quero saber se vocês estão curtindo deixe sugestões de temas olha temas específicos que toda vez que eu peço um tema novo a galera ver direito penal por direito penal universo deixa o tema específico ali para transformar em aula tá então não vai cair com uma maioria que só fica jogando tema genérico que tema genérico eu não atendo deixo mais específico possível e a recomendação de amigo depois assiste a aula que eu preparei para vocês sobre como aprender a estudar de verdade o link tá na descrição beleza grande abraço bons da todos e até a próxima